O procedimento de carga e lacre das urnas eletrônicas disponibilizadas para as eleições gerais de 2022 foi realizada nesta terça-feira, dia 27. Aqui do meu lado, o doutor José Orlando, promotor de justiça da comarca de Urbano Santos. Doutor, qual a importância desse processo que está sendo realizado aqui, que é justamente o de carga e lacre das urnas eletrônicas? Esse processo é importante porque é exatamente quando estão sendo passadas as informações para as urnas, tanto dos candidatos quanto dos eleitores, e posteriormente elas serão verificadas, auditadas e depois posteriormente lacradas e encaminhadas para as respectivas sessões. São quantas urnas sendo divididas entre os três municípios? Salve engano, Alex, Belágua são 23, Urbano Santos é onde tem mais, 74, e São Benedito, 52 urnas. Doutor, além da justiça eleitoral, quem mais participa desse processo? Aqui nós temos o Ministério Público Eleitoral para acompanhar e fiscalizar todo o processo, até que essas urnas saibam para dar votação. Nós temos fiscais de partidos, nós temos munícipes também que acompanham. Quantos dias dura aqui o procedimento? Aqui é só um dia, Alex. Terminar aqui às 16 ou às 18, a gente só sai quando tiveram todas feitas esse processo de carga, de auditoria, de verificação. As atividades tiveram início a partir das 8 e meia da manhã no auditório do Centro Administrativo e contou com a presença da juíza eleitoral que responde pela 73ª Zona Eleitoral. Aqui do meu lado, a doutora Maria José, ela que é juíza eleitoral e vai responder pela 73ª Zona, que compreende os municípios de Urbano Santos, Belágua e também São Benedito do Rio Preto. Doutora, um momento importante para a população da forma geral, momento das eleições. E aqui nós estamos passando por esse momento de carga e lacre das urnas. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui. Hoje realmente é um dia bem importante para nós, porque, principalmente pela questão da transparência das eleições, esta é uma audiência aberta a todos, não só aos candidatos, mas também a qualquer eleitor que queira vir, que queira presenciar a questão da descarga e lacre dessas urnas. Todas elas vão receber isso e nós já fizemos também os lacres com as assinaturas minhas e do promotor de justiça que ficarão nas urnas. Doutora, o país está bastante polarizado. Sim. E muitas dúvidas em relação à segurança das urnas. Como que o eleitor pode ter a certeza de que não vai ocorrer nenhuma fraude, enfim? Há muito tempo que o Brasil é um dos países, inclusive, bem copiados nesse sentido, porque nós temos comissões de outros países aqui no Brasil. Já foram feitas várias verificações em relação a essas urnas. A urna é muito segura, não tem essa possibilidade de fraude. Por isso que todo o procedimento é sempre feito na presença dos partidos, dos candidatos. Então o eleitor pode ficar tranquilo que o seu voto depositado na urna será computado para o seu candidato. Os técnicos da Justiça Eleitoral executam todos os procedimentos com atenção redobrada, e isso para garantir a segurança do voto durante o pleito. O processo marca o fechamento do sistema de registro de candidaturas, que a partir de agora já não pode ser mais modificado. Após este procedimento de carga e lacre, o equipamento fica programado para acontecer apenas no dia 2 de outubro, a partir das 8 horas da manhã. Uma mensagem para o eleitor de Urbano Santos, Belago e São Bernadito. Minha mensagem ao eleitor dos três municípios Urbano Santos, São Medido do Rio Preto e Belago é que compareçam agora, domingo, dia 2, a sua sessão eleitoral, para que possa exercer a sua cidadania. É um momento essencial para nós, para a democracia brasileira. Quando eu vou, voto no meu candidato, eu estou sim também fazendo com que esse voto tenha a legitimidade para depois eu cobrar do meu candidato o que foi que ele fez pelo meu município, pelo meu estado e pelo meu país.